Oi gente, tudo bom? Bom, então vamos lá. Vocês estão me perguntando qual a minha opinião sobre os youtubers estarem fazendo teste pra novelinha Malhação da Globo. Já que tá rolando essa polêmica dos youtubers irem pra Malhação, todo mundo falando a respeito, eu recebi muitas mensagens de vocês perguntando qual era a minha opinião, pelo fato de eu já ser atriz, de eu trabalhar na Globo, de eu ter trabalhado na Globo, eu vou dar a minha opinião pra vocês. Como alguns de vocês sabem, eu trabalhei por muito tempo na Rede Globo antes de mudar aqui pros Estados Unidos, então assim, eu sei mais ou menos como é que funciona o processo, como as coisas acontecem, né? E eu cheguei a comentar já sobre esse assunto lá no Snapchat, mas se você não tem Snapchat, provavelmente você não acompanhou, você não viu, né? Então eu vou falar pra vocês aqui qual é a minha opinião em relação aos youtubers estarem fazendo testes pra trabalharem na novela Malhação da Rede Globo, tá? Eu já falei sobre isso lá no meu Snapchat, alguns de vocês, eu sei que muitos não têm Snapchat, então por isso eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, porque assim eu posso esclarecer, deixar a minha opinião pra vocês, eu como atriz e agora trabalhando como youtuber, fazendo como blogueira também aqui nos Estados Unidos, então assim, eu vou mostrar pra vocês as gravações que eu fiz pelo Snapchat, então a gravação ela não é aquela de Snapchat de comprido assim que a gente grava pro celular, me desculpem, tá? Mas é porque eu não tava planejando fazer um vídeo pro YouTube só pelo Snapchat, mas como vocês estavam muito me pedindo a minha opinião, eu tava recebendo muitos e-mails pedindo a opinião de vocês, né? Falando pra eu comentar sobre o assunto nas minhas redes também, eu resolvi trazer pro YouTube os meus vídeos que eu gravei lá no Snapchat pra vocês, tá? Eu vou colocar agora pra vocês, vamos lá! Ainda bem que tem filtro nesse Snapchat que ninguém é obrigado a ver essa cara, né? Queria falar pra vocês um negócio que eu tava lendo agora, que tem umas pessoas, tem alguns YouTubers que eles estão convidando pra fazer teste pra malhação, né? Tô achando interessante isso aí, hein? Eu queria ler mais a respeito. Seja o que eu vou dar pra você que for fazer malhação, ou seja lá o que você for fazer na TV, estuda. Estuda bem o seu personagem, estuda bem pra você fazer uma coisa legal, um trabalho bonito, porque é o seu nome que tá sendo posto, que é muito importante a gente ter uma base daquilo que a gente tá fazendo, porque é uma coisa você fazer vídeos pro YouTube, porque você pode ser você mesma. Outra coisa é você representar um personagem. No caso, eu não sei como que vai funcionar o negócio da malhação, mas se você estiver representando um personagem e for fazer, né? Também vale pra qualquer pessoa que tá querendo fazer teatro e tal, ou TV. Estuda bem o seu personagem antes, estuda bem artes cênicas, eu acho que é super importante você ter esse embasamento, pra poder fazer um trabalho bonito, e depois ser lembrado pelo seu trabalho bom que você fez, e não ser lembrado pelas porcaria que você fazia, entendeu? Tá querendo ser ator, atriz, é isso que eu te aconselho, estuda, e vocês youtubers que estiverem fazendo malhação, depois me avisem vocês que assistirem. Quero saber que vai dar, tô achando bacana, tô achando bacana, eu acho que tem espaço pra todo mundo, desde que você estude e saiba o que você está fazendo. Essa então foi a minha opinião, deixada lá no Snapchat, pra quem me segue no Snapchat, se você ainda não me segue no Snapchat, aproveita pra me seguir agora, eu tô deixando todas as minhas redes sociais aqui pra vocês, tá bom? Que assim você fica sabendo das informações, tá chegando agora no meu canal, pode se inscrever no meu canal, então, se você é recém-inscrito no meu canal, muito bem-vindo, se ainda você não recebeu, as boas-vindas, por estar aqui, tá bom? A gente se vê com certeza no próximo vídeo, muito em breve, sempre às 7h30 da noite, aqui no seu canal Dona Consumista. Beijo, tchau!